Nesta terça-feira é celebrado o Dia Mundial do AVC, uma data que serve para lembrar dos perigos do acidente vascular cerebral que cada vez mais atinge os jovens, viu? Você vai saber na reportagem de Mônica Hermírio. O Caleb tem cinco anos e nasceu com anemia falciforme, uma doença hereditária que altera os glóbulos vermelhos do sangue, causando anemia. No caso do Caleb, a preocupação da mãe e da neurologista dele é legítima porque se a doença não for acompanhada, ele pode ser cometido por um derrame pleural ou até por um acidente vascular cerebral. Esse acompanhamento, essa prevenção é fundamental? É fundamental, justamente, é fundamental, porque estava demorando ele a fazer e conseguimos e está tudo bem. Do jeito que ele está esperto aí está ótimo, né? Está ótimo, graças a Deus. Um estudo recente publicado na revista científica Neurology dos Estados Unidos relatou que 15% dos casos de acidente vascular cerebral, o AVC, no mundo, ocorre em jovens adultos. No Brasil, o índice é ainda maior, 18%. De acordo com números do Portal de Transparência do Registro Civil, divulgados pela rede Brasil AVC, a causa do óbito de 39.345 brasileiros de janeiro a 20 de agosto deste ano foi por AVC. Uma média de seis óbitos por hora. De acordo com a neurologista, o AVC em crianças e jovens é mais comum do que se imagina. E a melhor forma de prevenir o acidente vascular cerebral é manter o acompanhamento e o rastreio do paciente desde muito novo. O AVC é uma doença muito democrática, Mônica. Então, a gente fala que o AVC deve ser prevenido em qualquer faixa etária. Existe uma população específica, que são os pacientes que possuem anemia falciforme, que eles obrigatoriamente devem ser monitorizados dos dois aninhos até os 16 anos de idade. Então, esses pacientes podem e devem fazer um exame que a gente chama de Doppler Transcraniano, que é um exame que vai ali mensurar, medir a velocidade do sangue dentro dos vasos do cérebro. No caso do Caleb, ele tem o risco de AVC pelos exames dele? Há esse risco? Então, existe o risco inerente pelo fato dele ser portador da anemia falciforme. No entanto, o que é que a gente faz? A gente vai monitorizando no exame de hoje, o exame dele deu completamente normal, graças a Deus, e a gente só indica que esse exame seja realizado daqui a um ano ou caso a gente perceba algum tipo de alteração. Que tipo de alteração? Às vezes o paciente vai ficando mais anêmico, vai tendo crises de infecções recorrentes, que são bem comuns na anemia falciforme, e a gente pode suspeitar que existe um risco maior de que a doença esteja piorando. E no Dia Mundial do AVC, a especialista alerta para as causas do aumento do número de jovens vítimas da doença. Antes, uma doença que era considerada do idoso, a gente vem vendo em jovem por quê? Aumento de pressão alta, diabetes, colesterol elevado, comportamento sedentário, obesidade, os hábitos alimentares das crianças, inclusive. Agora, existe também a possibilidade das doenças genéticas, como é a doença que a gente falou aqui, a anemia falciforme, e outras que podem aumentar esse risco, até mesmo malformações no cérebro, ali as malformações artério-venosas, que podem gerar um risco também de AVC. Para você ver como hábitos saudáveis interferem muito na nossa saúde, assim como maus hábitos. Então, preste atenção aí, inclusive, com as crianças, tá?